E aí pessoal, tranquilo? Ontem dia 26 de maio de 2019 foi anunciado pela AMD a sua nova linha de processadores Ryzen 3000 que é obviamente uma nova linha de processadores da série Ryzen. O interessante é que a AMD já estava liderando em relação a custo-benefício em cima da Intel. A Intel infelizmente está caindo, não sei porquê. Preço alto, pouca demanda, pouco desempenho para o que ela entrega em relação ao preço e a AMD aproveitou para acelerar em cima disso e faturar bastante. Principalmente em relação ao custo-benefício de processadores de alto desempenho e também com custo bem interessante. Um processador que chamou a atenção no lançamento deles foi o Ryzen 9 3900X. Esse processador, pessoal, ele tem 12 núcleos e também tem 24 threads. E esse processador, ok, é um processador meio que high-end, porém, não é high-end. É um processador para o mainstream, para o pessoal que consome para jogos, também para tarefas no dia a dia. E o interessante, mais interessante disso, é que ele está custando 499 dólares no seu preço de lançamento. E um detalhe é que esse mesmo preço foi anunciado com o Ryzen 7 1800X no seu lançamento. É o mesmo preço. Então o desempenho praticamente dobrou com o mesmo preço. Isso é incrível. Ok, Bruno, mas foi só esse processador? Não, foi mais processadores. Foi o Ryzen 7, por exemplo, 3800X, que já é um pouco abaixo dele, mas também tem uma ótima performance. Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 3600, para substituir também o Ryzen 5 2600. Não sei se vocês lembram, mas esse Ryzen 5 2600, que é o da geração passada, teve um excelente custo-benefício e foi um dos processadores mais vendidos de 2018. E também começou aí com muitas vendas em 2019. Ok, Bruno, anunciou os processadores, mas eu ainda não tenho dinheiro para comprar isso. Realmente, eu também. E obviamente que eu não ia me disponibilizar para comprar um processador tão caro desses. Infelizmente, no Brasil, vai acabar ficando um pouco salgado. Mas, você tem que lembrar de uma coisa. Esses processadores aqui, o Ryzen 9 3900X, esses processadores aqui, eles batem de frente e acabam com o custo-benefício da Intel. E uma coisa legal que eu achei desse Ryzen 9 aqui, é que ele tem 72 MB de cache. Mano, 72 MB de cache é muita coisa. É muita memória para um processador. E, logicamente, daqui a pouco eu vou estar recebendo aqui no canal esses processadores para fazer um teste para vocês aí. Será que vai dar para montar um PC barato com, sei lá, um Ryzen 5 3600? Não sei. A gente vai conferir o desempenho desses bichinhos quando eles chegarem aqui. Uma coisa legal também que a AMD anunciou foi que, se você tiver uma plataforma com Ryzen 3, por exemplo, uma B350, uma placa-mãe B350, você pode colocar um Ryzen 9 direto. Então, se você quiser, obviamente, você tem que querer porque não vai ser nada barato. Mas é interessante. Caso você queira fazer um upgrade extremo desse, você pode usando a mesma plataforma. Apenas você utiliza a BIOS para ela poder reconhecer o processador. E isso acaba barateando em relação a você não precisar comprar uma placa-mãe nova e memória RAM nova, enfim. Você utiliza a mesma base que você tem para colocar um processador 10 vezes melhor. Uma outra vantagem que vocês vão gostar bastante, que eu gosto bastante, é o preço baixo das peças antigas. O preço baixo aí do Ryzen 5 1200, 1400. Ryzen 5 1600, que é um baita processador, que tem um preço muito bom. E, com certeza, vai abaixar mais ainda. Aquela história lá, vai lançar o Playstation 5, aí vai baratear o 4, vai baratear o 3 e eu vou poder comprar o 2. É mais ou menos isso. Os antigos vão ser ficados para trás em relação a preço e também, né, o olho do consumidor. Mas nós que gostamos de um preço bom, com certeza vai ser uma mão na roda para nós aí, né. E, obviamente, que daqui a um tempo esses Ryzen 9 serão acessíveis para nós também. Como assim foi um FX6300, um FX8300. Daqui a pouco o i9 9900K vai ser visto como um Core 2 Duo. A AMD está reinando com seu benefício em processador e também em placa de vídeo. O que é bem interessante porque as concorrentes ali, Intel e Nvidia, não estão sabendo lidar muito bem com a coisa. A Nvidia, por exemplo, lançou a GTX 1650. É uma placa de vídeo boa? É uma placa de vídeo boa, mas não tem um preço tão agradável assim. Então a ascensão da AMD no mercado está novamente no ar aí. Em 2018 ela reconquistou totalmente o mercado com esses Ryzen e com todo o custo-benefício que ela ofereceu, tanto de preço como de performance. E também agora em 2019 chegou batendo no peito mesmo com esses Ryzen 3000. E eu quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários do que você acha desse lançamento desses processadores. E se você vai mesmo comprar um processador desse ou não, se você vai esperar um pouco dar uma baixada no preço. Até porque o preço aqui no Brasil de processador principalmente lançamento é bem salgado, a gente já sabe disso. Mas como eu falei para vocês, nós consumidores de peças antigas e usadas vamos se beneficiar bastante em relação a esse lançamento. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o like aqui embaixo. Se você não for inscrito se inscreva no canal e vou ficando por aqui, até a próxima e fiquem bem. Valeu!